O que é uma poligonal topográfica? Professora Denilson Podaquim com mais uma aula quentinha cocante de dentro do forno para você. Hoje nós vamos conversar sobre poligonação, sobre topografia, né? O que é uma poligonal topográfica? Qual que é a legislação a respeito do tema? Qual a diferença entre os diferentes tipos de poligonais existentes? E quando que você deve utilizar das mesmas? Vamos lá então, vamos aprender um pouco. Lembrando que, que esta aula, ela é baseada em post do blog, né? Eu tenho mais de 400 artigos no blog, mais de 450 vídeos no canal no YouTube. Depois da aula, você dá uma olhadinha no artigo. O link tá na descrição do vídeo. Lembrando que, se você vier daqui e pesquisar, por exemplo, vou digitar daqui desmembramento, né? Coloquei aqui e vou dar um search. Você pode, né, pesquisar por um tema específico no blog, digamos assim, e estudar dos artigos que você quiser. É óbvio. Se você quiser mergulhar de cabeça nos estudos, eu tenho os cursos premium, né? É só você acessar do meu site, adnilsonjovanini.com.br E aqui tem curso de topografia, onde que eu ensino a prestar os diferentes serviços topográficos. Tem curso de georreferenciamento. Tem curso de legislação cadastral e produção de peças técnicas. de estação total, de receptores de NSS, de topografia com dones, também do software, né? Um curso níveis iniciante, intermediário e avançado, de autocad, curso de arquigis, curso de cadastro ambiental rudal e os livros, livros premium, topografia, cadastral e georreferenciamento de imóveis rudais na prática, que é o livro mais vendido do Brasil sobre o clima, manual do topógrafo, parcelamento do solo, topografia com dones, como cobrar por serviços de topografia, e memorial descritivo. Depois da aula, acessa o meu site, e dá uma olhadinha nos cursos e nos livros. Continuando aqui então, o que é uma poligonal topográfica? os diferentes tipos de métodos, os diferentes métodos de levantamento de dados existentes. A NBR 1333, ao definir nela, traz, melhor dizendo, o conceito de levantamento de detalhes, aonde que ela faz o seguinte conjunto de operações topográficas clássicas. são essas, poligonais, poligonação, irradiações, método da irradiação, intersecção, ou poder ordenada sob uma linha base, destinado à determinação das posições panemétricas, ou altimétricas dos pontos, que vão permitir a representação do terreno a ser levantado topograficamente, a partir do ponto do apoio topográfico, no caso. ou seja, conjunto de operações topográficas clássicas, poligonação, irradiação, intersecções, e ordenadas. Destes diferentes métodos de levantamento topográfico, existem dois que são aceitos pela legislação, poligonação e irradiação. Ó, cuide aqui, aqui nós temos uma representação do método da irradiação, o profissional estando sob um ponto, né, faz uma série de visadas, determinando as coordenadas, ou as projeções, dos diferentes elementos de interesse. Já uma poligonal, que pode ser aberta, fechada, ou enquadrada, o profissional vai partir de um ponto, e vai fazer do caminhamento, né. Durante o caminhamento mesmo, também pode fazer daqui, uma série de visadas. Perceba isso. Ah, professora Denilson, e qual o conceito de poligonação? No livro tratado, o general de topografia, do Jordan, lá de 1981, ele traz os diferentes conceitos, e a tapada general de topografia, porque é em espanhol o nome, né. Aonde que uma poligonal topografica, vai ser de um método utilizado, para a determinação de coordenadas, principalmente para a definição, de pontos de apoio panimétrico. Veja que interessante, pontos de apoio, né. Uma poligonal, é uma série de linhas consecutivas, para as quais são conhecidos, os comprimentos e direções, obtidos através de medições de campos. São uma série de linhas, né, aonde que vai se determinar, adângulos e distâncias. Ângulos pode ser, né, ângulo interno, ou ângulo externo. E normalmente, é utilizado, né, também um azimuth de partida. Um azimuth inicial. Lembre-se do funcionamento de uma estação total. Você coloca ela sobre um ponto, e orienta sobre um outro ponto, e faz o levantamento. Utilizando, né, o método de caminhamento, daí você vai percorrer o perímetro, né, os locais de interesse, vamos dizer assim, em sentido horário, medindo, como eu disse, todos os ângulos, e todas as distâncias, obtendo uma série de coordenadas. E, com isso, é possível fazer todos os cálculos necessários. É isso que diz aqui, né, que eu te dei de lá do livro do Jordan. Tipos de poligonais. Nós vamos ter a poligonal aberta, a poligonal fechada, e a poligonal enquadrada. Uma poligonal aberta, ela vai partir de um ponto de coordenadas conhecidas, e daí você vai fazendo uma série de medições, de reivante, né. Pega, orienta a estação total, e faz a visada do próximo ponto. Desinstala a estação total, vai para o próximo ponto, orienta ela, e faz a visada do próximo ponto. E, assim, sequencialmente. Já em uma poligonal fechada, você vai sair de um ponto de coordenadas conhecidas, vai, né, fazer a visada do próximo, vai tirar da estação total, desinstalar dela, melhor dizendo, e instalar no próximo, orientar e fazer a visada do evante, e repetir deste procedimento. Porém, você vai fazer do fechamento da poligonal. Ou seja, no último ponto, você vai fazer da visada do cuneido novamente. Já uma poligonal enquadrada, você vai, né, colocar da estação total, sobre um ponto de coordenadas conhecidas, vai orientar da mesma em outro ponto, ver coordenadas conhecidas, vai fazer da visada do evante, vai desinstalar da estação total deste ponto, instalar neste outro ponto, orientar, né, no ponto interior, fazer da visada do evante, e, posteriormente, repetir do procedimento, né, instalada a estação total no próximo ponto, orientar e visada do evante, e vai repetir este procedimento. Porém, no final, você vai chegar em um outro ponto de coordenadas conhecidas, e vai pegar, né, e orientar, e fazer uma outra avisada, melhor dizendo, de um quarto ponto de coordenadas conhecidas. Com isso, senhoras e senhores, prestem máxima atenção no que eu vou dizer agora. Poligonal fechada, e poligonal enquadrada, permitem a verificação de erros angulares, e de erros lineares. Ou seja, são aceitos para levantamentos diversos, né? Então, quando é que você deve utilizar os diferentes tipos de poligonais? Bem simples. A legislação aceita, preste atenção nisso, a legislação aceita a utilização de poligonais fechadas, e de poligonais enquadradas, que são amplamente utilizadas, principalmente as poligonais fechadas, né? E estas poligonais, elas vão ser utilizadas para dar as mais diversas finalidades. Por exemplo, em estudos científicos, na prestação de serviços técnicos diversos, no monitoramento de obras de engenharia. Gostou dessa aula? Gostou dessas dicas? Quer aprender mais sobre topografia cadastral? Sobre georreferenciamento de imóveis rodais? Então acesse o meu site, e conheça os meus livros e os meus cursos. Você vai gostar muito dos mesmos. O link está aqui na descrição do vídeo. É isso, querida pessoa. Um beijão, bem lá no fundo do seu coração. Gratidão, gratidão mesmo, por você ter assistido a esta aula. E nós nos vemos amanhã, em uma próxima videoaula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho